Sinais de uma triste despedida recente. Estas são as coroas de flores colocadas durante o sepultamento de Marcos Aprígio, um dos advogados assassinados em Goiânia na última semana. Neste cemitério que fica no setor dos funcionários em Goiânia, o movimento foi mais tranquilo durante a manhã. Quem chegava via o trabalho de equipes de fiscalização que instruíam os comerciantes. Neste outro cemitério, no setor Urias Magalhães, o movimento de comerciantes também foi intenso desde cedo. Diferente deste cemitério localizado no setor Crimeia Oeste, por aqui pouco movimento. Rosana estranhou e muito o dia de finados diferente. Para ela, a pandemia influenciou na tradição. Todo ano a gente vem, é lotado, o cemitério é tudo lotado, as missas tradicionais. Agora, desse ano, você vê, agora não é nem, como sou, deve ser umas 11 horas, né? E o cemitério vazio desse jeito, pelo jeito vai continuar desse jeito. Neste ano, a movimentação caiu muito em relação ao ano passado. As poucas pessoas que vieram resolveram também não contratar algum tipo de serviço, como por exemplo, o de jardinagem. Quem também sentiu a diferença foram os comerciantes que trabalham vendendo velas, flores e outros artigos que, nesta época do ano, sempre vendem mais e adicionam uma renda extra às famílias. Começaram já a vender na semana passada, está pingadinho, não está vindo a gente, a multidão, vem poucas pessoas e, assim, estamos levando devagarzinho. As pessoas estão em casa, não querem sair, porque mais é idoso que vem para cá, assim, nesse dia. Para quem vende flores, também está bem mais fraco que o ano passado. Esse ano, ano de pandemia, caiu em média aí de 60%, 50%. Esse ano a gente reduziu as compras aí pela metade, mais ou menos, e ainda não vendemos tudo ainda. Um número menor de homenagens com flores, coroas e velas. Até mesmo túmulo de artistas como Leandro e Cristiano Araújo receberam menos visitas de fãs neste ano. Aqui, o som do berrante tomou conta do espaço. Todo ano, eu passo aqui no túmulo do Leandro e Cristiano Araújo para tocar esse berrante homenagem aos homestistas e às mulheres também, dos quatro cantos do mundo. Mas hoje, mais do que nunca, o que temos é saudade. É o que garante Guilherme, que representou os fãs de Cristiano Araújo. É um ídolo, né, que deixou aqui a marca dele, né, no sertanejo, no estado, né. O Brasil inteiro conheceu ele pelo talento, soube respeitar ele pelo talento que ele tinha, né. E aí, infelizmente, teve essa morte aí trágica dele nesse acidente e fica saudade, né. E aí, infelizmente, teve essa morte aí, né. E aí